É, sempre tem um movimento separatista, né, cara? Com essa parada do Sul aí, eu acho que eles vão voltar, ficar conversando isso de novo, assim, sabe? Vai ficar mais forte. Você vê que os caras lá, 200 cidades, os caras tudo se ferraram lá. Precisa do Estado, o Estado não consegue chegar. Não, não. O Estado não foi porque eu não quis, mano. Quem tá reclamando, quem tá reclamando tá se ferrando. Os caras tá processando agora. Mano, eu vi o Nego Di hoje, Nego Di, se ele falar na internet sobre o Rio Grande do Sul, 100 mil por dia de multa pro cara. Não pode falar. Não pode falar, ué. Por quê? Porque eu tava mostrando lá, ele filmava, mostrava as merda que tá lá mesmo. Aí, não, o que ele tá mostrando é fake news, é mentira o que ele tá mostrando. Ele tá lá, tá filmando o trem. Ele tá filmando o que tá acontecendo lá. Foi taxado como fake. Tá achado como fake news, se ele falar, cada dia que ia falar do Rio Grande do Sul, agora ele paga 100 mil. Ele é de lá, né? Ele é de lá. Ele falou, cara, é por isso que eu tô mostrando. Eu sou daqui, eu tô mostrando a verdade do meu povo. Eu tô chamando todo mundo pra ver isso aqui, ué. E tem que ser visto mesmo. O problema é que lá, lá é brigado com o poder que tá aí dentro hoje, e aí é retaliação mesmo, entendeu? Eles querem que o povo de lá, nem sei o que eles querem que aconteça com o povo, mas eu nem duvido desse governo, porque ele é tanto amor do ódio que eu sei, que eles desejam o pior pra qualquer um, pra mim não é surpresa não, sabe? Ridicando é entrar os trem lá dentro, sabe? Chega medicamento, eles param o caminhão. Lá vai multar o caminhão. Aí tem um ajudando ali, aí manda o cara parar de mostrar. Cara, quando você mostra, você mobiliza muito mais gente. É, mandou comida pra eles lá, falou que era pra entregar pros quilombola e pros ciganos primeiro. Porque não entrega pra quem que tá precisando. É, de certo, tem um tem mais fome que o outro. Ah, pra entregar pros pretos e pros ciganos primeiro. Cara, por que não entrega pra quem que tá precisando? Mas aquilo lá é uma catástrofe, assim, sem tamanho, né? Sem tamanho, cara. Se você basear no mapa, assim, e olhando 100, 200, 300 quilômetros de cidade inundada, você sabe o que é isso? Isso é louco. 300 quilômetros? Daqui no Goiânia? De parte d'água? É esquisito, né, velho? Rapaz, eu vi um velhinho hoje e ele pôs uma latinha. Tipo uma lata de tinta na rua e contou, né? Tipo, ele deu dois passos da água e pôs latinha. E aí voltou pra casa dele e ficou na sacada olhando. Questão de meia hora, a água chegou na latinha. Aí os caras foram lá conversar com ele, né? O que você tá fazendo aqui, né? Tô preocupado e tal, rezando pra água não chegar no alto ainda. E você tava no terceiro andar da casa dele. No dia que o bicho pegou mesmo, a água chegou na beira do terceiro andar. Olha a altura que é isso daí, velho. Cara, a água ali faz uma coisa que... É água demais, cara. 30 metros. É água demais. Do leito normal do rio, ele subiu 30 metros. 30 metros é quatro portiluz na rua. É. Isso é louco. É água com força. E foi rápido. Você viu uma simulação que o cara fez? Não, rapaz, eu vi. Da água subindo, assim, se você estivesse na rua. Mano. Quantas horas? Não, foi em menos de horas. Não, não dá tempo não, senhor. Você tampou tudo, tampou tudo, assim. Se a água começar a entrar aqui, é cinco minutos você vazar fora. Só começou, teve uma câmera lá que filmou lá a água entrando. Cinco minutos você tem que vazar fora. Não dá tempo de você pegar nada, não. Pega seus fios e vaza fora. Acorda ali e só... Dá tempo de pegar nada, né? Só para o telhado. Nem roupa. É, às vezes, você pensar em cinco minutos, às vezes é o tempo que você juntar os meninos e não é sair mais para a rua. É subir para o telhado. Porque na rua não tem como. Eu vi um cara falando que a água subiu dez minutos um pão. Teve lugar. É, não, é de jeito. Você está ali, não tem água, você olha e você já não vê chão mais, né? Mas teve mais, teve mais. Eu vi um hurral, cara. Cheio de vaca morto, velho. Você viu esse trem? Duas horas é dois metros. É. É, é. Vai. Rapaz, deu dó nesse curral, assim, velho. Eu vi lá. Cheio de vaca ali. Eu vi num cavalo hoje, na cerca. Ele parou com o pescoço em cima da cerca para morrer, ficou preso com o pescoço em cima, ficou lá esperando que acabei de fora e até morrer. Ah, tampou ele ali. É, uma grade de casa, assim, na porta de casa. Dois metros e meio de altura. Ele veio boiando e tem aquelas grades, assim, né? Ele veio, pôs o pescoço dentro, ficou preso lá e ficou lá até morrer. Cava gigante, cava grande. Nossa, cara, é triste, mãe, né? Os animais não sabem correr, né? Nessa situação. Isso que é tosse. Um gato, um cachorro, um cavalo, um porco. Pra onde que eles vão? Nunca viveram isso, não tem noção nenhuma. Cara, mas o instinto de sobrevivência é uma parada foda também, né? Você pegar igual o quê? Cavalo, caramei, lá o bicho. Subiu no telhado, né? O bicho ficou paradinho ali, ó. Porque ali eu não podia mexer. Se mexer, você a pata pra frente ali ia cair. Ficou parada ali horas naquela posição. Instinto de sobrevivência. Eu vi um cachorro, cara. A água subiu dentro do banheiro, assim, ó. O cachorro ficou de pendurada ali no braço do chuveiro. E os caras acharam o cachorro, pegou ele lá pelo telhado lá. Mas o cachorro ficou o dia inteiro ali, pendurado ali no canto de chuveiro ali, molhado, esperando, assim, sabe? É uma parada que, sei lá, eu duvido que um humano conseguiria fazer. Mas eu vou te falar, é um bairro bom, com casa muito boa. Casa de prefeito, moço. Teve uma casa lá, teve uma cidade lá que foi a casa do prefeito, maluco. Cada mansão de três... Três andar. Casa de três, quatro milhões hoje aqui na região nossa. Levou, foi mais de cem, assim. Será que inunda a área rural, assim, também? Nessa proporção? As lavouras de arroz, acabou tudo, né? É. Eu falo porque o solo absorve mais ali, né? Eu acho que no asfalto é mais complicado ali. O asfalto acaba represando mais a área. Muito próximo, né? Essas casas eram muito próximas do Rio. Mas quem imaginou que lá ia ficar do que jeito, né? Quem de 1940 tá aqui hoje? Pra contar a história. Porque já tinha rolado em 1940 igual. Quem de 1940 tá aqui hoje? Poucos, né? Eu vi uma cidade da Holanda, cara, que o governo abriu a margem do Rio lá. E nunca mais se vê enchente lá no lugar. Lá naquela Lagoa dos Patos, eles vão ter que fazer uma obra gigante lá, né? Diz que ela é 800 metros pra poder sair a vazão desse vale. Sim. Desses vales do Lagoa do Pato, Vale do Taquari, tudo mais lá. 800 metros, você fala, nossa, mas 800 metros de largura é um gigante, né? Mas no mínimo hoje teria que ser pelo menos 3 quilômetros, pra não ter acontecido isso. Ah, se tivesse essa abertura lá no Lagoa, a água tinha ido pro mar? Não tinha represado? É, existe um canal que eles fizeram antigo também, nessa época aí de 1960, 50. Fizeram um canal pros navios de dentro do oceano entrar pra dentro da Lagoa dos Patos, né? Pra pegar a cidade, Porta Alegre, esse negócio tudo. Sim, 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 sim. E esse canal aí é muito estreito hoje em dia pro que aconteceu. Caralho, velho. É o que eu vi, né? Cara, eu vou te falar, o acidente, esse acidente, cara, não tem como prever isso aí. Em 1940 teve, agora teve de novo. Mano, isso pode acontecer, você tá lá em Uberlândia, você vê, dá uma chuva dependendo lá, você perde a rondão inteira ali numa cidade, né? Que tem estrutura, que tem recurso. 100 milímetros, uma chuva de 100 milímetros, acontece isso lá no Uberlândia. 100 milímetros. Agora, essa do sul foi 300 um dia, 300 no outro. 300 milímetros de água? É três vezes essa chuva que rola na rondão ali. 300 milímetros. Pra você pegar uma vasilha de 30 centímetros d'água e ela amanhecer cheia. Dois dias, dois dias direto. Por dia, né? 300 milímetros de água, dois dias direto. 300, 300, 600. Cara, se der uma merda dessa aqui na região aqui, a gente tá fodido. É qualquer lugar, você entendeu? Mas o que deixa a gente indignado não é o desastre natural. O desastre natural, cara, isso aí é uma coisa que não tem como se lutar. Mas é previsível, você sabe que pode acontecer e tem como você se preparar. Aí eu te falo, é, mas aí o que deixa a gente extremamente frustrado é com o governo, mano. Acho que lá no Japão, que tem umas galerias lá, que eu vi também na TV, os caras fez uma galeria gigantesca, assim, de água, assim. A maior chuva do mundo é pra aqueles lados lá. É. Tipo, essa deu 600, acho que a maior do mundo é 900. Nossa Senhora. Caralho, velho. É água com força, velho. É água numa cidade nível de mar, hein? Nossa Senhora. Pra onde que vai isso? Cara, ali foi dinheiro demais que foi embora, né, moço? Ali tá destruído, né, cara? 400 mil pessoas sem casa, é isso, né? É. Pra reconstruir aquilo ali vai demorar. 400 mil pessoas sem casa. E pra onde? Aí eu vi o prefeito falando lá, pra onde que eu vou mandar 400 mil pessoas? Alguma coisa vai ter que ser feita. Rapaz, você chega ali, você não tem nem sua história tá ali mais. Tem não. Foi uma devastação tão grande que apagou a história de quem tava ali, ó. Eu postei até no começo da semana, uma foto de um lugar lá, derrubou 300 casas que não sobrou o piso. Foi, tem hora que é melhor você baixar a cabeça e ir embora. É. O cara perdeu a casa, o emprego que ele tinha não existe mais, também foi embora. Morreu a família dele. Tem uma história dos senhores lá, cinco irmãos de 60, 70 anos de idade, moravam na beirada do barranco, aí começou os que tavam lá embaixo, vim pra cima subindo, vambora, 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 vambora. Sobe lá pra casa antiga do pai, que era a primeira casa lá de cima, que era a antiga, que tava mais longe da água. Foi a única que a encosta derrubou. Derrubou, matou a família inteira. E eles reuniram na única casa que a encosta derrubou. É a hora ou não? É. Levou sete pessoas da mesma família, tudo irmão. E as outras casas, Beiraninho, Lago, ficou em pé. Morreu mais de 200 pessoas nessa parada. Então, a história, a Bianca até falou comigo sobre isso. Nossa, pela dimensão do que aconteceu, era pra ser um número maior. Só que até encontrar o corpo, é desaparecido. Sim. Então, eu imagino que, tristemente, esse número vai mudar. Eu acho que uma pessoa sadia, uma pessoa assim, igual a gente e tal, que tem condições físicas de poder se proteger, ela consegue escapar nessa velocidade que a água vai subindo aí, de palmo, de palmo, de palmo. Mas os velhos, as crianças, não vai. Não tem condição. Eu vi falando de um hospital onde estava cheio de gente, por exemplo, dentro de uma sala de UTI. 50 centímetros, já tampa uma cadeira de rodas, já não anda. Entendeu? Como é que você tira a galera toda? Não sai. Isso aí é notícia pro ano inteiro, é um problema gigante que aconteceu no Brasil. Infelizmente, a gente vai ter que suportar um ano aí disso aí. Eu tava vendo uma mãe, cara, criança autista, velho. E ela precisou viajar e ela largou o filho com a avó. E aí deu essa merda na casa da avó, assim, sabe? E aí a criança foi pro abrigo e a mãe tentava falar com o menino e o menino não queria falar com a mãe porque ficou com raiva da mãe achando que a mãe tinha largado ele, sabe? E, cara, aí você vai ver que são diversos problemas, sabe? Você largar uma criança autista num lugar desse com pessoas estranhas, um lugar diferente, um lugar com barulho. Cara, assim, cada um ali tem uma história que vai ser muito difícil de contar. Eles estão falando que é a maior tragédia do Rio Grande do Sul, mas não é a do Brasil? Qual outra tragédia teve no Brasil maior que essa? Ninguém fala que é a maior do Brasil. Eu acho que é a maior do Brasil. Eu nunca ouvi falar uma tragédia maior que essa. É, não sei. Acho que Brumardinho foi bem foda, né? Mas ali foi bem maior que Brumardinho. Bem maior. Não tem dúvida nenhuma. Uma cidade. É. No Rio, direto, acontece vários desabamentos de terra ali, né? Aquela em Teresópolis também? É, eu lembro dessa de Teresópolis. Eu era bem moleque ali. Eu lembro desse negócio. Eu não sei se tem. Eu acho que é a maior do Brasil. E ninguém salienta isso como a maior do Brasil. Depois eu vou até procurar na internet. Maior tragédia climática do Brasil. Quando foi? É uma dúvida nossa aí. É. É que negócio, né? Você não pode falar muito assim. Tem gente que não tá dando tanta ideia pra esse negócio assim. A preocupação das pessoas hoje são outras, né? Parece que foi no Rio de Janeiro, em 2011. No Rio, em 2011? Foi essa de Teresópolis? É, mas se for olhar igual... Hã? É, aí, ó. 947? É, essa de 2011 mesmo, Teresópolis. Petrópolis. 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 É, mas se for falar igual o Skeroli falou também, tipo, em números de cidade, né, cara? Essa daí... Minha área é devastada, né? Nossa, o que que é isso, cara? Minha área é devastada, essa aí com certeza é... O que que é isso, né? Mano, e é aquela história. Quando você tem uma coisa dessa, enfim, a atenção tem que tá ali. Eu tô indignado porque eu não vi a atenção total de todo mundo, sabe? Eu vi gente fazendo festa no meio de agir, gente que deveria estar preocupada, tá? Preocupada em agir, fazendo festa, fazendo evento. Mano, acabou, ó. Você tem a sua empresa lá, uma companhia de rodeio que mexe exatamente com o evento. Rapaz, acontece uma coisa lá, um desastre, assim, pró, você tem que virar e falar assim, com a sua responsabilidade. Falar, ó, gente, ó, hoje não tem um boi pulando aqui, não. Isso aqui hoje, a fazenda tá fechada por isso, por isso, por isso, acabou. Alguém tem que parar, né? Alguém tem que mobilizar, ó, aí. Pra começar parando os outros. Isso, alguém tem que mobilizar, e as cabeças não estavam com isso, aí. Tem uns que até hoje não tá. Futebol brasileiro não quis parar. Deveria ter parado. Deveria ter parado. É solidariedade, entendeu? É sobre isso. Futebol da Série A tem três times, a Série B também tem três times, não quiser parar. Falar, não, vamos ajudar de outro jeito. Vamos levar nossos seus clubes para nossos clubes, treinar lá. Mas e o exemplo pra todo mundo tentar parar e ajudar, né? Teria que ter juntado. É, nessa hora, o cara tem que arregaçar a manga e ir ali pra cima, ali, né, cara? Tem que ter a humanidade aí das pessoas nessa hora, né, velho? Mas é, infelizmente, eu acho que tá dentro dessa divisão que hoje o país vive aí, dessa política aí, bipolaridade aí pra todo lado aí, né, cara? Cada um tem seu lado, cada um tá certo.